Abra a janela Pois a esperança está no ar, é só preciso captar essa energia positiva Abra os braços, expulsa então de vez a solidão Que vive circulando em seu redor E quer fazer morada em seu coração Abra os braços, expulsa então de vez a solidão Que vive circulando em seu redor E quer fazer morada em seu coração Você sempre fugiu do que mais quis Seu medo de ser infeliz é o que te afasta do amor Erga a cabeça, vá em frente Pois você é inteligente Volte pro seu mundo e viva Abra os braços, expulsa então de vez a solidão Que vive circulando em seu redor E quer fazer morada em seu coração Abra os braços, expulsa então de vez a solidão Que vive circulando em seu redor E quer fazer morada em seu coração Você sempre fugiu do que mais quis Seu medo de ser infeliz é o que te afasta do amor Erga a cabeça, expulsa então de vez a solidão Que vive circulando em seu redor E quer fazer morada em seu coração Abra os braços, expulsa então de vez a solidão Expulsa então de vez a solidão Que vive circulando em seu redor E quer fazer morada em seu coração E não esqueceu de ser Na praia